Tamo juntão, tá ligado? Só no papo, no pique Música nova, saudade dos amigos, parte 2, pega a visão Quem gostar, tá ligado, né, família? Pode descer perna e na voz Que todas as trancas se quebram de alguma forma Peço a liberdade dos parceiros e dos demais Saudade de bate-féria até machuca a alma Pois tenha calma, eu sei que Deus sabe o que faz Que todas as trancas se quebram de alguma forma Peço a liberdade dos parceiros e dos demais Saudade de bate-féria até machuca a alma Pois tenha calma, eu sei que Deus sabe o que faz Menino do morro, quebrada carente Poeta dos loucos, louco de entorpecente Dentro do JM, salve DCPN A Murila Azevedo e Candy Chava, a bola acende Uns parceiros presos na luta do dinheiro Vendo essas contramão que eu perdi meus dois parceiros Saudades Natan, moleque guerreiro Saudade de Vitor Hugo porque tá do lado esquerdo do peito Das nave que vai, das nave que vem Com a benção do pai nós conquistou notas de cem Só kit da moda, só roupa nervosa Os moleque a milhão, as menina tá foda porque o bonde folga Ô nós tamo mandando, eu sou DCPN, manda é ser a nova Que todas as trancas se quebram de alguma forma Peço a liberdade dos parceiros e dos demais Saudade de bate-féria então machuca a alma Pois tem a calma, eu sei que Deus sabe o que faz Que todas as trancas se quebram de alguma forma Peço a liberdade dos parceiros e dos demais Tamo junto, tá ligado Tá no papo, tá fechado, finalizado Beijo